Saímos ali do Starbucks, só estamos chegando aqui na feira, o complexo do pessoal vem caminhando aqui, é uma região que tem muitos hotéis, devido às exposições lá, então tudo aqui é preparado para receber de forma muito organizada, de forma muito clara, você tem atendimento 24 horas pelo chat, a organização da feira te manda mensagem o tempo todo, é tudo muito bem organizado, mesmo você não sendo fluente em inglês, você consegue tranquilamente visitar, acompanhar e não perder nenhuma atração. Fala pessoal, estamos no segundo dia de feira aqui, eu confesso para vocês que eu estou cansado, já andei bastante e cada vez que a gente vai andando vamos descobrindo novos pavilhões aqui dentro da feira, quando eu vim não tinha tudo isso de tanto expositor assim, é um mercado que cresceu muito, já era grande a embalagem, mas pelo visto aumentou, porque tem muita empresa aqui que eu não tinha visto em 2019, pode ser que eu não reflete isso por causa da pandemia, eu compreendo, mas realmente está lotado, dá uma olhada aqui, está lotado, a feira inteira é muito grande. Olha pessoal, isso aqui é uma seladora contínua aqui nos Estados Unidos, igual a gente trabalha com a S-A-1000, porém esse modelo não tem datador, então esse é um modelo de bancada e eles tem essa seladora aqui também, já com a bancada, a esteira também, que faz essa selagem, porém é com datador em alto relevo, não é datador em tinta, ela está mostrando aqui para nós essa seladora, junto com essa dosadora de balança que eles trabalham aqui. Tchau! 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 tem esse aqui ó mas também é o mesmo tecido é um ímã não é muito bom não vai sair toda hora é verdade olha só hein olha lá olha lá essa criança bonito demais pessoal bom dia diretamente do meu iphone 14 o vídeo melhorou glória quarta-feira o terceiro dia aqui em chicago quarto dia né que chegamos no domingo né não chegou ou sábado domingo não aqui em chicago domingo né sábado e hoje um dia diferente como a gente já foi bastante lá na feira nós vamos primeiro no outlet para que o shopping fazer algumas compras né afinal todos nós temos esposa e juízo né é mesmo então tem que no outlet levar alguns presentes também caminhando aqui hoje o dia o dia melhorou estava bastante chuva hoje tá um sol bonito tá frio mas tá um sol bonito e faz jus aqui a paisagem de casa pessoal olha que legal a gente tava andando aqui por chicago e eu encontrei um negócio aqui que eu nunca vi então para mim é lançamento eu não conheço é lançamento olha isso aqui ó é um dog wash self wash você faz o seu cartão né não cache só o cartão aproximação tal e você escolhe aqui o tempo né você vai pagar 15 dólares 10 minutos e você dá banho no seu cachorro aqui ó lava e seca o cachorro aqui já vai descartar toda a vida encanada lá para fora e aqui você tem os controles ó o que você vai fazer para você parar shampoo né água condicionador aí tem o vento para secar e olha que coisa incrível no meio da rua tá aqui convertendo fazendo dinheiro você foi o cachorro não banho no cachorro e ganhava e fala pessoal já estamos de volta aqui no brasil acabamos de pousar com a minha cara de sono aqui ó porque não deu não dormi tipo ou foi bom eu dormi mais tô cansado balanço final da viagem foi uma viagem deixa eu baixar o som foi uma viagem maravilhosa cansativa mas voltamos com muitas ideias também e também muito contentes de saber que o trabalho que nós fazemos aqui no brasil é um excelente trabalho é se você comparar a máquinas para pequeno e médio empreendedor é realmente acerto vem fazendo algo muito grande muito diferente inovador aqui no mercado e com certeza isso vai se facilitar cada vez mais porque esses pequenos e médio em cima estão crescendo estão crescendo junto com a setra valeu pessoal foi muito bom poder compartilhar com vocês algumas coisas aqui e depois eu vou fazer mais um vídeo no meu canal para fazer um grande comparativo da seladora automática que foi acho que o modelo mais impressionante que nós pegamos lá para fazer um comparativo de preço de qualidade do que vale a pena e do que é certo bem fazendo diferente tá bom se inscreve aí valeu e até a próxima